E agora, estou abrindo um novo vídeo para a gente ver aqui, dar uma entradinha no centro da cidade, para ver como é que está. Geralmente, essas horas, a tarde, até essas horas, é aquele vazio na cidade. As pessoas vão para o zinco, vão para o futebol. Aí, tem que ver quase ninguém na cidade. Parece até que soltaram um leão. Vamos dar uma volta aqui no centro, tenta ver como é que está. Olha aqui, pega na avenida aqui. É o Major Cláudio Leite. Ali embaixo, é H. Menor Magalhães. Olha só. Passando perto de São Luís, é a casa de João Grilo, que dá para você ver ali. E quando chovia, de manhã, nem cedo eu ia, é para se a vacaria está bem, faz no burral. Depois, revinha ligeiro, as cabras lá no chiqueiro, visitava o galinheiro e percorre o pombal. Esses quadros que há de pincel, são quadros que não têm fim. Ai, meu Deus, que orgulho eu sinto em poder viver assim. Eu não vou poder ir para lá, que está interviçado ali. Vou pegar aqui a rua, São Pedro, descendo. É o Major Cláudio Leite. É o Major Cláudio Leite. É o Major Cláudio Leite. O jovem que é o Major Cláudio Leite. É o Major Cláudio Leite. E para isso, tem como ler. O Major Cláudio Leite. É o Major Cláudio Leite. E para isso, né? É o Major Cláudio Leite. Aqui é a rua do Foro, da Câmara de Vereadores, passando na frente. Vamos pegar agora a ponte de Otácio, onde ficava a barragem de senhorzinho do passado. Seus olhos falam mais que a sua boca, minha visão louca sempre nos ouviu. Apenas sabe a sua voz da puta, sendo mais que a fruta que desproibiu. E projetou a sua anatomia, foi cantar na meia, quando o mundo é luto. A tua boca enturece a gente, que é tão transparente, que dá pra ver tudo. Seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? A passarela é por meu coração, sua sedução segue a lentos passos. A carne é fraca, eu não me domino. Pareço um menino, quero embora o seu braço. Seu rebolado não tem ato de fim, se o reverência existe, que a beleza exime. Foi uma balança de Santo Miguel, tento ser fiel, mas você proíbe. Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Olha aqui, a esquerda você pega a saída pra destejo. Né? Aqui a pata da guerra é o certo. Eu vou pegar aqui, entrar, botar. Aí eu peito aí o bigode. Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? Aqui ó, em outra rua, essa avenida aqui, ela vai até ali. Na parede do Machichal, na parede do Machichal, ali ela para. Eu não acredito que a genética possa ter crescido pra tornar que é a Zenica. Aqui nós vamos passando na Capela São Francisco. A nossa esquerda aqui. Aqui o bairro de São Francisco. A nossa esquerda aqui é o bairro de São Francisco. Aqui tem uma patarela, uma calçada aqui. Os dois lados, muito bom pras pessoas caminhar por aqui. E aí pra mim. Agora isso aqui, se é só um asfalo, até destêro. Daqui os dö andes com konstos são 18km. São dois quilômetros, muito pertinho, são novos para a divisa e novos para lá, aproximadamente, então, essa falta era um pulo, aí saindo daqui você tem que arrudear, vai lá em cima numa borra, puxa para a praia de Teixeira, aí volta para a Visteira, aí aqui volta para a Visteira, e aqui eu estou chegando em casa. Valeu, valeu a viagem, e aqui chegando na sombra, na sombra do museu. Legal, finalzinho de tarde, eita, aí um abraço gente, valeu.